Atenção, se você é um praticante de musculação, você precisa assistir esse vídeo. Eu vou te mostrar nele os 5 exercícios mais perigosos do mundo, que estão colocando em risco a vida de milhares de pessoas todos os dias. Uma mulher no México faleceu e um dos nossos atletas mais famosos do Brasil carrega uma lesão por conta de um deles também. Esses exercícios parecem inofensivos, mas podem causar lesões horríveis, paralisias e até mesmo a morte. Prepare-se agora para entrar numa outra dimensão dos exercícios mais perigosos do mundo. O primeiro exercício da nossa lista é o supino declinado, conhecido também como supino canadense. Ele é um exercício que trabalha muito pouco a parte anterior do ombro, fazendo assim com que ele possa ser encaixado estrategicamente dentro de um programa de treino e também trabalha muito bem a parte inferior do seu peitoral, fazendo assim com que você tenha um desenho mais bonito dessa musculatura. Esse exercício pode se transformar em uma bilhotina, porque no momento em que o aluno pode perder as forças, essa barra desce e pelo fato dele estar praticamente cabeça para baixo, ela não tem outro lugar para ir, senão o seu pescoço. Deixando esse exercício ainda mais perigoso, algumas pessoas utilizam a famosa pegada de macaco. Pegada essa que não envolve o polegar na barra e ficando assim muito mais propenso dessa barra escorregar e parar no pescoço do praticante. Cuidado! Você pode estar na academia fazendo o seu treino e acabar sendo guilhotinado com esse exercício. Então a forma segura de você fazer esse exercício é você envolver o polegar na barra e manipular cargas que você consegue fazer as repetições com segurança, assim evitando qualquer tipo de perigo. É, mas se eu for até a falha, Lola, e aí? Não vá até a falha, porque senão você vai morrer. Antes do Natal. Prepare-se para ficar chocado com a chegada do segundo exercício da lista. Ele é considerado o melhor da musculação. A gente está falando do agachamento. Agachamento esse que matou a mulher no México. Júlio Balestrin teve já lesões em sua coxa por conta desse exercício. Ele se apresenta de uma forma tranquila, como um simples sentar e levantar. Porém, o fato de você manipular cargas altas faz com que o torne altamente perigoso. Imagina que você vai estar manipulando cargas acima dos seus ombros. Essas cargas vão estar te apertando, te pressionando contra o chão, como se você estivesse numa prensa gigante. Em uma fração de segundo, com um leve descuido, você pode entrar numa posição que vai certamente te machucar. Você pode sofrer danos horríveis na sua coluna ou no seu joelho. E não se engane, esse exercício se apresenta de uma forma mais segura em algumas máquinas, como o Smith ou o famoso Haki. Mas isso é sua fachada. Você pode se machucar lá tanto quanto no próprio agachamento ali. É um exercício altamente perigoso. Você pode perder a vida fazendo ele. Em contrapartida, se bem feito, com uma boa técnica, você vai construir pernas fabulosas. Mulheres que gostam de desenvolver os glúteos vão para o agachamento. O exercício em si é muito bom. O problema é que ele é perigoso. Aqui, inclusive, no canal, a gente já fez vários vídeos trazendo isso para você. Se você fizer cagada aí no seu treino, você está fazendo porque você quis. Não é falta de informação. Já avisei que vai dar merda isso. O que você pode fazer nesse exercício, como dica de segurança, é ter o acompanhamento de alguém quando você estiver com cargas mais elevadas. O momento é que você ali te tubiar, a pessoa pode te abraçar e te salvar da morte. Vamos ao nosso terceiro exercício mais perigoso do mundo. Levantamento terra. Também conhecido como peso morto. É um exercício que ele é fabuloso para desenvolver algumas regiões do corpo, assim como o glúteo. Mas muitas pessoas têm graves problemas de coluna e outras até chegam a romper o músculo do braço, chamado bíceps. Esse é o exercício tecnicamente mais difícil de se executar com total perfeição. O vídeo que a gente fez aqui no canal foi considerado um dos melhores vídeos do mundo, ensinando técnica passo a passo do levantamento terra. Inclusive, recebemos prêmio do Guinness Book pela didática ali apresentada no vídeo. O quarto exercício mais perigoso do mundo da nossa lista é um exercício que, quando eu vejo as pessoas fazendo, dá vontade de mandar parar na hora. Porque esse exercício não existe técnica melhor para ser feito. Ele é lesivo e ponto final. Eu vou falar para você não fazer esse negócio. A gente está falando do Siss Squat. É um exercício que algumas pessoas olham, acham interessante, querem variar o treino, fazem umas papagaiadas e acaba machucando o joelho. Exercício é esse que força diretamente um ligamento chamado cruzado anterior. Olha as cenas como é chocante. Esse apoio na canela empurra a tíbia para frente e essa resistência, o corpo projeta o feno para trás. Já era! Errou! Esse exercício é vendido como um bom exercício para quadríceps, mas, na verdade, o que ele faz é colocar o ponto de maior tensão em cima do seu joelho, exatamente no ângulo que causa o maior problema possível. Eu quero te dar um alerta. Se o professor da academia vir passar esse exercício para você, tome cuidado. Ele pode ser um contratado de alguém que quer te matar. Olhe essa cena e fique com medo para você nunca mais na sua vida pensar sequer em fazer esse exercício. Ó, vai lesionar! Vai lesionar! Já era! Nunca mais será o mesmo! Nunca mais! O nosso quinto exercício da lista é considerado uma máquina segura, mas tome cuidado. Ela pode te esmagar. Olha essa cena. Perceba que a pessoa estava fazendo ali um exercício e ela nunca passou pela cabeça, nunca imaginou que naquele momento do treino, que ela estaria fazendo o bem para o corpo dela, ela seria literalmente esmagada pela máquina. Estamos falando do leg press. Exercício esse que é muito bom para desenvolver as coxas, os glúteos. E também muito interessante porque ele te dá um conforto na lombar. Esse conforto, ele pode ser convertido rapidamente em uma esmagadora força contra você. Eu quero que você imagine que você vai ter uma carga acima de você, fazendo uma força para te pressionar, para te espremer o banco. A gente tem relatos de atletas manipulando mais de uma tonelada nesse aparelho. Se você não tiver com uma técnica adequada, certamente você vai se machucar. Por consequência, ele não só pode te esmagar, mas ele pode também causar grandes danos à sua coluna lombar, se você não fizer com a técnica adequada, ou então graves problemas no seu joelho. O grande problema nesse exercício é manipular cargas muito além daquelas que você tem força para utilizar. Por exemplo, esse atleta que manipulava mais de uma tonelada não teve problema ao fazer esse exercício. Agora, se você fizer com uma amplitude exagerada, facilmente você vai se machucar. Uma dica de segurança que pode salvar a sua vida nesse exercício são as famosas travas de segurança. Naturalmente, esses aparelhos têm uma trava que, se alguma coisa der ruim, na hora você perder a força, você consegue colocar ali toda a plataforma com todo esse peso numa trava de segurança. Para a trava de segurança te trazer segurança e você ficar seguro, você precisa utilizá-la. Mas nem tudo nessa vida são coisas ruins. Esse exercício, ele te proporciona um grande trabalho de glúteo, de quadríceps, é só você fazê-lo da forma certa. Fique agora com a matéria dos exercícios superestimados. É só clicar aqui ao lado. Boa noite.